Oi, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 3, é isso aí gente, voltei com Granny 3 aqui no canal E hoje vamos jogar no modo extremo Bora lá né gente, quem aí tava jogando Granny 3 né, quem tava jogando, coloca nos comentários que eu quero saber Tá, deixa eu só aumentar essa sensibilidade gente, porque, né, vocês sabem né Eu não consigo, o Granny 3 é muito difícil sabe, porque a sensibilidade, a sensibilidade do Granny 3 é muito baixa né Então vamos lá galera, começa aqui ó, eu já vou logo subindo, será? Eu não sei gente, eu não sei Eu juro a vocês que eu não faço ideia do que fazer aqui Tá, vamos fazer o seguinte galera, vamos descer, que vocês sabem que Granny 3 não é brincadeira né gente Granny 3, Granny 3, tá, vamos fazer barulho aqui com o robô Vamos lá, e vamos se esconder aqui ó Ai meu Deus do céu, olha como é que é devagar o Granny 3, eu acho muito devagar gente o Granny 3 Não sei porquê, tá, vamos ficar aqui, esperar os velhos passarem, pra gente ir lá Vamos lá, ó, a Granny passou, vem velho, cadê o velho? Ó, passou o velho, vamos Agora a gente vai né, vamos lá Antes que o velho corra lá pra cima né gente Pior que eu não tô nem ouvindo direito o som do jogo galera Tá, deixa eu fechar aqui Ó, aqui tem alguma coisa? Aqui tem alguma coisa, não tem? Tá, aqui tem um fuzil, ok Peguei, peguei o fuzil, vamos levar lá pra cima então Tá, olha, espero que aqui esteja aberto Ai que não tá aberto Ai meu Deus do céu, vai vir aqui Vai, rápido Vai Corre Pronto Pronto, agora vamos vir aqui ó Apertar o botãozinho Tá, o velho vai subir aqui Ai meu Deus do céu Ai o velho, o velho Ó, o velho tá aqui Ó Ele veio Vamos correr daqui então gente ó Deixa eu ver aqui tem um item né ó O cabo Vai Corre Abre Abre Corre, corre, vai Vai Vamos Vamos lá gente Pera aí Deixa eu abrir ali Que aí eu vejo se o velho vai lá pro quarto Eu queria que o velho fosse dormir né gente Ó Vamos ver Será se o velho vai dormir gente Eu queria que o velho fosse dormir Mas ele não vai dormir Tá, vamos ver Talvez ele vá dormir né Não sei, vamos ver gente Ó, eu tô aqui Será se ele vai dormir galera Ó O velho tá passando aqui ó Vamos ver, vamos esperar um pouquinho gente Ó Porque eu queria que ele fosse dormir Ó Será se ele vem pra cá, vamos ver Ai gente Ó Vamos ver se ele foi Talvez ele tenha ido dormir né Bora ver Ai não foi dormir Tá, então não vai dar gente Pra fazer o truque de De esperar ele dormir Eu pensei que dá né galera Mas ele desceu Porque quando eu vejo aquelas pedras Gente, sempre dá certo né É sempre assim galera Sempre Ó Vamos pra cá ó Eu vou fazer um barulho aqui Aqui tem alguma coisa? Não né? Não Aqui tem nada Ok, então vamos pular aqui Ó O velho tá aqui? Não, o velho não tá aqui Tá aqui Onde é que tá Gente, cadê aquela Aquela A chave Aqui ó Beleza Peguei Vamos então pra cá É galera É sempre assim Quando eu quero né Nunca acontece Tá, vamos lá Vamos passar pra fora E vamos procurar É as pedrinhas né As pedrinhas As pedrinhas Aqui a gente tem uma pedrinha Vamos pegar Galera, não sei Quando eu tento Sabe Quando eu tento Ele nunca dorme Mas quando vão fazer esse pedrum Ele sempre dorme E eles nunca encontram os velhos né É sempre assim gente Comigo é sempre desse jeito É sempre assim Tá Ó I agree Granny Não, Granny Não venha pra cá por favor Aí gente A velha tá vindo pra cá Vamos correr então Vamos correr Vaza, vaza, vaza Pior é que a velha tá vindo Eu ia esperar o velho subir Onde é que tá? Agora eu tenho que esperar Onde que tá esse velho? Ó A velha tá ali E voltou Beleza A velha voltou Agora a gente pode ir lá de novo Que ela vazou Ai galera Esse Gwen 3 né Não é fácil Eu tô um pouco rouco gente Desculpa aí se a minha Foscar um pouco É Tá, cadê A velha tá entrando Agora é aquele método Método de esperar né Gente Porque eu não tenho coragem De entrar naquela casa Vocês sabem né Que as chances de dar de cara Com o velho São 99% de chance né Tá Porque essa casa é muito pequena E os velhos sempre tão ali Então a gente tem que esperar né A velha subiu Se o velho aparecer A gente pelo menos Sabe onde ele tá né Mas ele não aparece Vamos esperar galera Esperar Esperar Ó Ai o velho subiu Tá Pelo menos agora a gente sabe Que o velho tá lá em cima Então agora eu vou fazer um barulho Aqui olha Pronto ó Fiz um barulho pra chamar a Granny Eu só não sei se ele foi dormir né Eu só não sei isso Tá Granny Vamos esperar a Granny descer Tá Eu acho que ela já foi Eu acho que ela já foi Vamos Agora se o velho for dormir É muita sorte mesmo né Vamos galera Vamos Bora Acho que ele foi dormir Não Ele não foi dormir Ai meu Deus Ninguém merece isso Tá Cadê esse velho filho da mãe Não sei Não sei onde é que tá o velho Vamos descer então né Eu peguei o que eu queria Que era essa arma aqui Agora a gente vai vir pra cá né O cabo já tá lá O fuzil também E a gente vai pegar o item Que precisamos Que é Ó Vamos lá Pronto Eles não ouvem esse som tá gente Do vidro Quebrando Eles só ouvem Eles só ouvem Ai meu Deus O que é que tá acontecendo Tá Pronto ó Fiz barulho Vamos Se esconde Vamos rápido Pronto gente Me escondi Peguei o pé de cabra Agora a gente vai abrir duas caixas né A Granny Meu Deus A Granny é muito rápida mano O velho que demora ó O velho não vai vir não Quer ver O velho que não vai vir A Granny já vai fim galera Vai velho Vem velho O velho não vem gente O velho não vem Lascou O velho não quis vir galera Não quis vir o velho Agora lascou pra gente né Lascou Lascou Que o velho não quis vir galera Meu Deus do céu Gente nunca dá certo Eu não entendo isso cara Eu queria entender Por que que quando a gente tenta Um velho não vem Um velho vem Outro velho não vem Entendeu É sempre assim Aí quando não é isso A gente não vê o velho dormindo né Sempre desse jeito galera Sempre assim Tá A véa Vamos esperar a véa vazar Meu Deus do céu Ninguém merece Ninguém merece isso Tá Eu já vou abrir aqui logo E aí eu vou fazer barulho de novo ali gente Pra chamar eles Ó Tá Espera mais um pouquinho Pra lá A véa subir E dá o tempo da gente correr Ó Corre Vai Pronto Agora vai dar Agora não é possível Esse velho não ter ouvido Esse barulho gente Não é possível Eu fiz todos os barulhos Do mundo aqui galera Ele tem que vir A véa veio de novo né Que a véa sempre vem Sempre vem Agora tem que esperar o véu vir né Gente Que esse véio Ele é bem espertinho Agora ele veio Vamos Agora vai dar Ok Vamos subir lá em cima E vamos pegar o item lá né gente O Qual o nome daquilo Aquela manivela que tem que colocar lá na ponte Vamos Sobe Ai Jesus Caramba Esse Gn3 viu E eu nem coloquei eslendrina gente Porque vocês sabem como é que essa Coisa horrível faz né Ela dá um susto na gente Prende nossa visão Se vocês deixarem o like galera Eu trago né De novo aqui Só que com a eslendrina tá Eu prometo Ó Conseguimos aqui o que eu queria Pronto Fiz o barulho Vamos agora pra cá ó Beleza Aí a gente coloca isso lá E pega depois a chave da casinha né Tá O véu O véu foi lá gente Eu não sei se o véu foi lá Meu medo agora é ir lá E dar de cara com o véu né Pronto ó Coloquei Vamos ver se o véu vai vir gente Vamos ver Mano eu não sei se o véu subiu O problema é esse Eu não consegui ouvir o barulho do véu Então agora eu não sei Vamos esperar aqui uns 10 segundinhos né Porque aí Eu não sei gente Se o véu ele desce Ele tá lá em cima Ou se ele desceu Se ele tá no porão ainda né Eu arrisco gente Eu acho que eu vou arriscar Eu não tenho nada a perder mesmo Só a vida né Só a vida que eu tenho a perder Tá vamos lá galera É arriscar né A vida é arriscar O véu às vezes ele corre ali né Ai meu Deus Gente eu vou morrer Quer ver que eu vou morrer Não não morri Não morri Consegui galera Acho que eu consegui O véu não veio Ok Tá Vamos pegar aqui a xdk Vamos fazer o barulho E vamos se esconder né Que a vida é assim Se esconder Agora corre Vazar Pronto gente Peguei Só pegar a xdk Achar aquele cabo lá galera E pronto Ah mas tem que ir no fuzil né Ai meu Deus Eu me esqueci desse detalhe A gente vai ter que subir lá no fuzil galera Tá calma Calma que vai dar certo A gente vai ter que apertar o botão também né gente Eu me esqueci dessa parte Que tem que apertar o maldito botão né Então vamos lá galera Que vai dar bom Vai dar bom Eu tenho certeza que vai dar bom A gente vai lá fora Liga a energia Usa o elevadorzinho E deu tudo certo Ai meu Deus do céu Tá vamos lá Joga isso aqui Pega isso aqui E vamos lá gente Vamos lá Vamos lá Só vamos Me dá aqui A gente coloca aqui Vai 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 Pronto Botei Joga isso aqui fora Que eu não quero mais Agora a gente pega isso aqui E coloca aqui É assim que é Vamos vamos Bora 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 Botei Agora a gente faz assim galera Eu vou fechar aqui E vou ver se a véu não vai vir O véu deve ser subido lá em cima né Ele sempre sobe lá Sempre sobe aquele véu maldito né Ele sempre corre A maratona dele Então vamos lá Ai gente A véu tá subindo também E eu acho que o véu também subiu Gente Agora tudo isso por causa de um botão né Um botão maldito que tá lá em cima Porque a gente tem que apertar aquele botão né Então vamos lá A véu subiu Beleza A véu tá lá em cima Controlada O véu Será se ele tá lá em cima também O problema é esse né gente O botão tá onde o véu tá Então a gente tem que esperar o véu descer pra rair Vamos lá Vamos véu Porque Ai ó Agora o véu pra vai pra onde Cabe ao véu decidir Tá O véu vai pra fora é Tá gente O véu tá indo lá pra fora Beleza Então vamos fazer assim galera Vamos fazer um barulho aqui Chamar a véia Tá E aí a gente pega e corre Ó O véu tá indo lá A véia vai passar também Não vai Vamos véia Passa minha querida véia Tá O véu passou ó Vamos gente Eu acho que a véia foi lá olhar Eu acho que sim né Não sei Então agora é só a gente ir lá pra cima E apertar o botão Vamos lá ó Aperta o botão aqui Apertei galera Maravilha Maravilha Vamos lá agora Sobe, sobe, sobe E agora eu tenho que esperar o véu passar né Porque o véu tá bem ali no quintal Cadê esse palhaço desse véu Véu Cadê tu Ah o véu tá ali ó Que demônio Tá gente Eu acho que dava até tempo eu pular Mas eu não vou arriscar né Tá Então vamos esperar o véu passar né O véu vai passar ali de boa gente De boa O véu vai lá Vai passar Na dele A gente vai Vamos esperar um pouquinho Não custa nada esperar um pouquinho né gente Ó Cadê esse filho da mãe Que eu não tô vendo ele ó O carecão ali Gente Deixa ele passar ali Passa véu Pelo amor de Deus véu Passa aí Mano Agora só faltava o véu me enviar aqui né Tá gente O véu passou Beleza Aí a gente pula aqui ó Maravilha Eu vou até fazer um barulho aqui Que eu não quero arriscar Aguentar aqui Tá ó Faz um barulho aqui ó Pronto Pronto Vamos pular Corre Corre Vaza Vaza Corre Lucas Agora é só fugir É só fugir Vai Vai meu filho Vai Corre Corre Fugimos Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau Ai gente eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Consegui fugir aqui Olha que maravilha Gente Não deu tão certo Com mais pedros né Que eles saem correndo E não dão de cara com um véu Eu tive que ser mais precavido né gente Porque eu não quero morrer Mas ok Deu tudo certo no final Tchau 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 Tchau